Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas de todo o Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Hoje nós vamos mostrar um quadro muito legal do cantor Cristiano Neves, né? Cristiano Neves visita, e ele fez uma visita muito bacana na casa de uma fã. Eu não vou contar nada, porque você vai descobrir no vídeo, tá bom? Então vamos ver esse momento muito legal do cantor Cristiano Neves. Visita! A caneta aqui, olha, o Minha Sarrabunho, o Bonito Gomes. E aqui está o bote, mano. É. Né? Qual a nome da mulher lá? Francisca. Francisca, minha fama, viu? Daqui a pouco aí é você, viu? Qualquer lugar do Brasil aí, aqui em São Paulo. Vamos visitar os fãs aí, até passar essa pandemia aí. Bota todo mundo de máscara, não tem importância não. Para mim não tem importância. Para mim não tem importância. Tão bom estar em casa de foco, é. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem. E aí? Tem que ir lá? E aí? E aí? O cara tá meio sujo, hein? E aí? O que é o que é o seu show hoje? Não tem show não. Bosta, mas rapaz, eu pensei que ele veio um show em vocês, mas você tá pisando agora. Vou passear. Ah, não, velho. Vai pagar o bolso, eu vou no salão de vocês também. Ai, ai. Bora. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Chegamos! E aí? E aí? E aí? Esperem por mim. Esperem. E aí? E aí? E aí? Ai! Eu quero que a minha boca Olha lá, tá se acessando o galho Você tem medo por quê? Ai, eu não vejo É? Por quê? Porque eu te amo Mil vezes te amo Olha que olha a máscara O Dilton mandou subir correndo aqui Perfeita muito Eu tento bater nele essa cabecinha Vamos entrar? Vem O Japão? Quem mora perto do Serra ou se mora perto do Japão? Onde tem o poder? Isso Vai tentar? O que é o cabecão? Vai tentar? Mas não vai aí, vai tentar Não vai ficar com o cara 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 Vira É igual a Cida 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 é parecido com a Cida É né? E... Tá me sentindo Tá me sentindo Tá me sentindo Meu amigo Meu amigo Você pra mim significa muito Chegamos Chegamos Obrigado viu? Todos Eu te amo muito, muito, muito Cristiano Te amo Você é tão grande É? Eu consigo Me imaginar Qual a música que você mais gosta É, são todas 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 torresmo, olha ali. Que delícia. Esse aqui é o meu príncipe, é o meu amado. É o meu amado, é a minha vida. Ó o arrozinho. É tudo. Ó o arrozinho da hora. O seu arrozinho tá lá na outra panela. Aqui tem o que? Peixe? Peixe. Olha que maravilha. Adoro peixe. Se tiver errado, você bate no meu pai. Vamos fazer assim. Aqui eu abri o arroz aqui. Arroz integral. Arroz integral. Aqui é o que nessa panela? Eu vou abrir. Rabarabo. É o rabo do meu carro. Rabada, gente. Olha que delícia. Rabada. Ó, eu cheguei na casa da mulher. Esqueci o nome dela. E agora, fazer o que agora? Comer, né? Comer, né? Comer, tem que fazer. Só comer e ficar em casa. Mas agora, eu dei uma passeadinha agora. Vocês estão fãs aqui, viu? Saí com máscara, não tem nada não. Aqui dentro não vou usar máscara, né? Porque, né? Meio chato. Eu ando pra comer agora. Até mais. Ó aqui, Cristian. Eu também vou fazer. E aí, companheiro. O que você tá fazendo? Só tô dando um tempo no meu anel aqui. E com açúcar, né? Adoção. Ah, vou comer até cair de costas. Vou comer até de óculos. As agulhas é sua. Fala igual a gente. Não é igual a gente. Eu quero. Eu quero. Você gostou da foto? Sim ou não? Fala no Alden. Responde aí pra mim. Vou pedir. Eu vou sair do Asfai. Uau, uau. Vai sair de quem? Do Asfai? É bom demais aqui. Aqui não tem açúcar. Oi, grupo. Boa noite para todos aí. Quem tem o resultado da Federal aí? Fazer o favor. Passei na pista agora. Tá limpeza. Não tem ninguém aqui não. Tá tudo certinho. Graças a Deus. Federal não tá na pista não. Você é abestalhado. Eu pedi o resultado. Foi da Federal. Do jogo da Federal. não foi pra você fazer essa ignorância não. Obrigado. Atenção fãs de São Paulo aí. Não fiquem com inveja. Que breve eu vou visitar você. Viu? Tá bom? Só falar com o Nito aí. Falar com o Nito. Com o Madriano. O Bode. Tamo junto. Eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externaliotaros. Dois externaliotaros. Eu fiquei sabendo. Tem dois. Ei João. Tu já chegou de São Luís. Cadê meu palitone? Meu palitone? Meu palitone? Como é o nome do negócio? Do bolo que tu disse que ia trazer pra mim? Meu irmão. Palitone? Palmeleone? Cadê meu palmelone? Meu irmão. Tu disse que ia trazer pra mim provar? Credo. Nossa. Tem uma coisa. Uma toalha linda ali. Esse eu como bastante. Peguei oque. Adiou. Não sei. Saladinha é bom, viu? Saladinha é bom demais. Eu adoro salada. Como a sua salada, gente? Eu sou uma pessoa magrinha. Para da diabetes. Porque eu como muito salada. A loira chamou o Frederico de lixeiro, velho. Gente, eu faço... Nossa, como ele tá magro. Eu tô mal e cana. Eu faço dieta, gente. Agora quando o cara engorda demais... Nossa, como ele tá gordo, obeso. Nossa. Ninguém entende o que o pessoal quer, né? Você só quer gordo ou o que é magro, velho? Você escolhe aí. Bota aí no comentário aí. É gordo ou magro? O que você gosta mais? Nem gordo e nem magro. Nem gordo e nem magro. Então, gente, a comida dela tá uma delícia, viu? Que bairro é isso aqui mesmo? É... Jardim Dom José. Jardim Dom José? Isso. Fica onde aqui? Zona Sul. Zona Sul. Mas que região é isso aqui? Perto do Varandas? Perto do Varandas. Do Varandas, onde eu faço show. Tapicirica. É, quando tava aí tudo normal aí, eu fazia show. Aí Tapicirica é da cena, né? É. Pronto, ou melhor. Isso aí. Prada do Tapicirica. Olha lá o meu lindo, meu amado lindo. Olha, olha, gente, olha. Olha. E aí, gente, boa noite, gente, boa tarde, bom dia. Depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Pensa. Olha aqui na casa da Francisca aqui, ali atrás da cama dela, olha. Meu índia. Que folga, viu? A índia. Você gostou? Mandela, isso. É. Você tem que fazer bolo pra mim, em casa, hein? Você não faz bolo por quê? Ei. Eu não vou fazer, né? Não vou fazer, né? Eu não vou fazer, né? Tá esquecendo? Não. Como é que o senhor está lá ainda, né? Não. É um bolo rápido. Tu não caiu lá ainda, não, na real, não? Aquilo que vocês falaram. Ah. Entendeu? Entendi. Entendeu? Vem aí, gente, a Índia Caneta entrevistando Cristiano Neves, viu? Vem aí, gente, a Índia Caneta entrevistando Cristiano Neves, viu? Já viu um vídeo aí pra vocês dar risada. Índia Caneta entrevistando Cristiano Neves. Vai ser o contrário agora. Aguarde, a resposta vai estar na boca do bobo. Ah, o quê? Tá bom, não, não. Vai sair, vê, e vai sair na boca do bobo. Ah, beleza. Libera ela! É que eu vou assistir, aí vai... Sei, qual foi a primeira pergunta? Ah, a primeira pergunta? É. Eu sou sobre sua carreira. E o seu filme? O meu filme? É. Eu te escrevi já... É mentira dela. É mentirosa. Vai ser ainda, como a gente fala... É uma coisa tão triste. Passar ainda na mão de... Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Vai escolher o elenco. Exatamente. Qual é o que o filme é? É o filme engraçado, comédia? É um filme romântico. Mentira, mentira, mentira. É um pouco... Entendi um pouco de... Mentira. É? Só um coração. Você lembra tudo desse filme? Eu lembro. Eu escrevi que vai ter... Vai ter suspense. Sim, outra. É mentira. Você estava falando para mim uma vez que precisava de ator... Desses atores experientes da Globo, da SBT, da Record... O pessoal aí... Onde é que você vai encontrar esse povo? Quando eu fiz... Mas ele já está feito. É mentira dela. Ah, eu entendi. Mas pode surgir. Porque tem ainda que não acabou. As empresas... Clóvis, cadê você? O chão está quase fechando aqui. Você não chega? Não. Eu estou aqui, meu amigo. Já tem muito tempo. Eu estou aqui em frente à loja. Vender. Vender. Você acha que alguém vai interessar nesse filme? C8A. C8A é muito bonito. C8A é C8A. Eu não posso falar, mas é muito bonito. C8A, Clóvis. Vai emocionar. Vem pra cá. Vem ligeiro que já está quase fechando. Loja C8A. Você começou a escrever isso de quando? Tem quanto tempo você começou a escrever? Eu coloquei logo quando eu conheci o homem branco. Eu coloquei em prática. Conheci. O homem branco que ela fala, gente, sou eu, viu? Vai, prossiga. O homem branco junto com a banda. Não, né? Realmente. Aí surgiu. A Índia Potira. A Índia Potira. E a Índia Potira colocou... Mas o filme fala sobre a minha pessoa? Ou como eu tenho a outra assustação? Eu tenho um burro de sentimento sobre isso. Sobre a minha banda? Sobre o meu trabalho? Não, não foi. Você citou agora isso? Você citou agora? Você citou agora? Você citou agora? Realmente, né? Não, ela falou um negócio aí. E você pegou a palavra dela Ela falou que você chegou agora Ela pegou a palavra da mulher Ela pegou sem pé e sem cabeça E essas viascos Com a banda Eu fui montando Mas a ideia veio de onde? Do Rio Do Rio A ideia foi quando eu ia chegar Eu ia imaginar que eu ia vir Realmente Você deu uma noção do valor desse filme que você está vendendo Pode ser que alguém interesse ali Alguém está vendo aquele filme O filme aqui da gente Interesse que o seu filme possa comprar o filme Para dar uma pena boa O que eu não sei Não O que você vê Não tem valores Vai ter valores Vai? Porque é muito emocionante Muito Ela é muito mentirosa É muito bonito Tem assim algum pedacinho Do início da história? Um pedacinho só que você cantava Primeiro capítulo vai Eu não posso falar Segredo Segredo? É Não pode ser falado Porque perde totalmente o valor Esperta hein? Eu sou Mas eu posso falar uma coisa assim? Mas ela mente demais Mas ela mente demais Já não Não falei Não E se você pega esse filme E se você pega esse filme Bota logo ele em prata Logo Assim Comigo assim Fazer um Bota a nossa história assim Dentro do filme Você contar Entendeu? Nós dois contar o filme Você passar para mim O que eu tenho que fazer E eu E você fazer o filme Não dá? Eu, você Eu, o Nino O Adriano O pessoal da minha vida Eu acho que Não precisa ser a Por favor A coisa A gente nem faz o filme Não dá? Ou você quer dinheiro? Não Porque quando eu fiz ele Eu fiz realmente Como fosse um filme Verdadeiro E a Índia Então não é verdadeiro Ele é verdadeiro Mas ela quer Que esse filme Seja feito Na aldeia Eu quase sei Eu ia falar Tá bom gente Em breve Você vai ver aí Breve O filme da Índia Caneta Viu gente? Tá bom? Um abraço A todo mundo aí Se cuida aí Usando máscara Tá bom gente? Um abraço Carioso aqui Do Cristian Neves Aqui A galera aqui Viu? Tudo de bom Tamo juntos Valeu É nóis Opa Obrigado Francisca Eu não entendi o que tá acontecendo Com a minha boca Fui lá Passei o filme maravilhoso Amanhã talvez melhore Tá bom pra caramba Muito obrigado Breve A gente volta aqui Qualquer dia Pra repetir aí Essa visita Viu? Obrigado meu ídolo Foi um prazer enorme Foi o meu Melhor presente De aniversário Que eu ganhei Muito obrigado Eu agradeço Viu? Felizidades Se cuida aí Com Essa pandemia aí Tá Pra gente Tá sempre Livrando aí Isso aí Um abraço Galera Fica com Deus Tá Mais um dia Mais um vídeo Aí pra o YouTube E pras redes sociais Compartilha aí Viu? Compartilha Manda pros seus amigos Pras suas amigas Pra todo mundo aí Felizidades Beijo carinho Cristiano Neves Obrigado Francisca Obrigado a você Cristiano Que Deus abençoe Agora e sempre É nóis Agora ele visita Um fã mirim Muita emoção E foi muito divertido Também Pode rodar Bora galera Agora eu vou no churrasco Na casa de um fã Da minha amiga Nina Viu? Meu churrasco lá Eu e a equipe Os amigos Viu? Olha lá Já rezou hoje? Cadê o prego? Olha aí Rezaram hoje? Olha ó Isso aqui é o prego É o prego Que todas as vezes eu preciso Pra sair Tá comigo Viu? É o prego Que não precisa martelo Pra entrar na madeira Não é branco? Tem sido a martelo? Não Não Entra sem martelo Pronto Bora Vamos aqui na casa Da minha amiga Nina Grande fã Cantora e compositor Viu? Vem Nina Que as vezes você tá aqui? Tava ali em tocaia Aqui ó Tudo bom? Já rezou hoje? Tá encantado muito? Tá Como é que tá o churrasco aí? Olha o prego aí Começa o prego? De cá o prego Se eu casar a mulher é sua Olha aí o prego É o prego que tinha na madeira sem martelo É, ele tá nisso Olha o nisso aí ó Fala bonito Olha o Alex ali Não é que o Alex não vira É o Adriano filmando na vida Agora eu vou Empurrado? Empurrado? É o Adriano cola É o cola Põe É o ladão Apesar que em casa não tem olho Olha que coisa Traquinagem Olha o pose de criança Tá vendo? Traquinagem Ó Meu Deus Olha dentro do Olha lá Dentro do Da casinha olhando pra cá Pelo amor de Deus É traquinagem Até de óculos Traquinagem é de dentro Hã? Traquinagem é de dentro Olha quem que tá passando ali ó Eu vou sofrer Mas quando o amor acaba Xanegues Aonde aqui É fã Abre Natal Que vinda Feliz Natal pra você viu Quando eu casar a mulher é sua Não há nenhuma lei no mundo E vamos entrar pra cá Pra te fazer Às vezes é minha Mas a boca é E a casa dela é assim Cheio de quadros Ó Xanegues Apareceu Oi galera Tudo bem? Tudo bem? Olha aí Olha o filho do Donizep aqui ó Tudo bem? Olha o filho do Donizep Cadê o? Salve do Donizep Olha o gente Donizep Tudo bom? Sim Já resolveu hoje? Já Pronto Então Brasil O que é que você Acha assim O que é que você sente Em funcionários? Ah Ai não sei Não tem rio Não sei nem o que Por que quando fala Que eu vim pra cá Não tem chora? Ai de emoção Fico muito emocionada Viu? É? Gosta do meu trabalho? Muito? Amo Qual você mais gosta A música? A que eu mais gosto É aquela A camisola vermelha Que bom Então eu quero desejar a você Feliz Natal Viu? É Tá aproximando agora E um ano novo maravilhoso Cheio de saúde 2020 Reflete de saúde Pra você Pra toda a sua família Viu? Muito obrigado Pelo carinho Que você sempre tem por mim Viu? Obrigado você Seu esposo É o churrasqueiro Né? Churrasqueiro Isso aí Brasil Eu tô aqui com o Reis Aqui viu? Tudo bem Reis? Tudo bem Já resolveu hoje? Já rezei Duas vezes Pronto Esse aqui é o dono da loja De Santo Amaro Black 13 Que Vende CD lá CD do Christian Neves Viu? E mais? Quem você vende lá? Esse CD seu É o que mais É vendido na loja Sem puxar saco Sem puxar saco E é? Cristiano Neves O que compra Vende Que bom Quero desejar Feliz Natal pra você Viu? Um bom ano pra você Que Deus te ajude 2020 Com muita saúde pra você Viu? Que Deus te ajude Que aí você vende Bastante CD Lá ainda mais ainda Vende o que mais lá? Guitarra, violão Violão, baixo, teclado Tudo pra música Tudo pra música A gente vê dela Tudo pra música Só instrumento e CD Instrumentos e CD Só os dois que vende Vende alguma coisa? Não, só instrumentos Fica aonde? Só a loja Na Avenida Pátria de Zé Maria Número 62 Em Santo Amaro Santo Amaro? Ali próximo Lago 3, né? Próximo Lago 3 Naquela descida ali Que vai pro terminal Isso Bem ao lado do metrô Você viu que eu sei? Sabe mesmo Você já vende lá Uma, duas vezes Já, já Já Duas vezes Quero te desejar também Um Feliz Ano de Novo Um Feliz Natal pra você Obrigado Pra toda a sua família, tá? Obrigado pela Obrigado pela A consideração que você tem Por hoje O mesmo O mesmo também Eu dedico a você também Eu passo pra você aí, viu? É um Feliz Natal A sua esposa Seus filhos Você tem filhos? Tem, tem três Três filhos Feliz Natal pra eles Dois mil e vinte Chega de saúde, viu? Obrigado Tudo de bom É nóis Um abraço a toda a sua equipe Pronto Tamo juntos Felicidade Olha o seu José aí, ó Perguntei ao seu José Se ele já rezou hoje Ele falou duas vezes Tem energia, né? Bastante energia O que é que você põe pra nós? Que é assim tão forte Se for com essa renda que tá fazendo Porque eu acho que é viado Agora você Não, mas Parece assim, né? Agora você ficou esperta agora Agora tem resposta Você também E é? Agora tem Valeu, seu José Feliz Natal pra você Boa ano Feliz Natal É, não dá O que é que você ganha O que é que você faz com o seu ganha O que é que você faz com o seu ganha O que é que você faz com o seu ganha O que é que você faz com o seu ganha Jogos É Você conta piada É Pronto Você entra todo dia lá Fala com o povo Todo dia não Vez em quando Um dia na semana Pronto Um abraço pra você Feliz Natal pra você Viu? Em 2020 Cheio de saúde pra você Que Deus te ajude aí Com bastante saúde Viu? Em 2020 E boa sorte no seu canal Tauã Dalma Viu gente? Inscreve aí no canal dele aí Viu? Canal do Outubre Abraço É nóis Estamos aí É nóis Tudo bom? Bom, isso aqui representa eu Dona Izete Representa eu em São Paulo E agora vai representar O Brasil inteiro agora Tudo bem? Desejo Feliz Natal E Ano Novo pra todos Quero desejar um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo pra todo mundo Saúde Em primeiro lugar Porque sem saúde Não adianta ter muito dinheiro Que não vai aproveitar o dinheiro E vamos trabalhar Curtir o canal do Cristian Neves Se inscrever E aos shows E festejar E cantar as músicas dele Que é uma pessoa maravilhosa Vocês precisam conhecer ele Obrigado Pessoa de bom coração De boa índole Conduta inibada E uma pessoa maravilhosa E esse cara aqui Gente é um cara de confiança Viu? A confiança total Tá aqui Conheço ele já Muitos anos Desde antes do ADMI Que a gente já Fica show e tudo Nunca ouvi falar Um tantinho assim Com o Dona Izete De mal Viu? Pode confiar Tem um cara maravilhoso Viu? Tá bom? Para todo mundo Para todo mundo Para todo seu sonho Para toda sua família Tamo juntos Valeu Dona Izete Isso aí Dando com a entidade Aqui ó A nossa gravação Aqui no meu canal Cristian Neves Oficial Escreve aí Viu galera Que eu fiquei com o Adriano Aqui ó Adriano que é da produção Menino prestativo Menino Eu não gosto de puxar saco Não Senão relaxa Relaxa Viu? Se você puxar saco De funcionário Relaxa Então esse menino Aqui é um menino prestativo Menino que corre Que faz tudo Mais ou menos certinho Viu? Nos shows Nos palcos As minhas fãs conhecem Lá Os palcos armando Os instrumentos As coisas Desejo Feliz Natal Para a galera Feliz Natal Para vocês Que tudo de bom Que Deus me lembra A vida de vocês E estamos aí Isso Valeu Adriano Adriano Parreiro Tudo bom? Leve que está você Glória Obrigado pelo churrasco Maravilha Você é bom no churrasco Não vamos chegar De churrasco não Mas estava maravilha Realmente hoje Faltou A qualidade Fez para sobrar muito Sobrou demais Quanto sobra Assim que você faz? Quando sobra É melhor do que sobra Você dá para os vizinhos? Essa é a boa Você dá para os vizinhos aqui? A carne Muito obrigado Por isso Esse Natal para você E um bom ano 2020 para você Obrigado Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá E aí Jóia Tudo bom? Tudo bem Graças a Deus Então Isso aqui é o Elito Que cuida da minha alimentação Viu? Trabalha no palco No show No show Juntou com o Adriano Na produção E também trabalha lá em casa Fazendo a minha comida Cuidando das minhas coisas Dentro da casa Todo lugar do Ademir Gente boa É isso aí Então Você deseja feliz ano novo para todo mundo Natal Olha galera Feliz Natal para vocês Feliz ano novo Vocês tem um ano 2020 repleto de felicidades E como diz o Cristiano Muito dinheiro no bolso É né? Você gosta de dinheiro Só fala em dinheiro Mas é bom dinheiro Dinheiro faz a gente se alegrar Dinheiro é solução Primeiramente Deus Segundo É É É Aqui na terra né Tá certo É um menino Menino bom Menino obediente Educado Parabéns para vocês Feliz Obrigado Natal para vocês E um bom ano 2020 para nós É isso aí Tudo bom? Beleza Isso aqui é o É motorista Trabalha em igreja Bota com o motorista Quando precisa Trabalha na produção Com o beco vocal Na banda Com o beco vocal E é produtor da banda Tudo bom? Bem Bom demais Quer desejar Feliz Natal para você Um 2020 Cheio de saúde Viu para você e a família toda Para você também Deus te ajude Você perdeu sua mãe Ela não está aqui Para você desejar Feliz Natal para ela Igual eu perdi meu pai agora Essa semana Que Deus o tenha Um bom lugar Espero que você deseje Feliz Natal E um ano novo para todo mundo Queria desejar um Feliz Natal Para todos os seus fãs Obrigado Toda a galera aí Que curte o trabalho do Cristiano Neves E dizer que Espero que vocês tenham todos Um 2020 Reflete de saúde Vai ter De amor De paz Dinheiro no bolso Como diz o Elton Vai ter E é o que eu desejo Para todos vocês Está bom galerinha? Está bom Peço a galera Para se inscrever No canal E o seu Se inscreva no canal Cristiano Neves Oficial Entendeu? E o seu? Newton Gomes Newton Gomes Oficial também Oficial também Newton Gomes Oficial Valeu Valeu Obrigado Estamos juntos aí Em 2020 Feliz Natal Para todos os nossos Que a gente brilha Nos palcos da vida É muito boa Todas as vezes que eu vou Pegar um táxi Para ir resolver Alguma coisa Perto de casa Para não pegar carro De estacionamento Deixar carro parado Em beira de rua Estacionamento E tem esse rapaz aqui Que me carrega sempre Como um taxista Tudo bom? Tudo bom Aqui é o prego O prego É o único prego Que entra na madeira Sem martelo Aqui ó Esse prego Desejo um bom ano Para todo mundo aí Feliz Natal Feliz Natal Para todos aí Um bom ano novo Com muita prosperidade A todos E que Deus acompanhe vocês Todo ano O ano inteiro Amém Obrigado Já rezou hoje? Já Cristiano Vocês tem que conhecer O Cristiano Aqui que pessoa maravilhosa Pronto gente Obrigado prego Muito obrigado Bom ano para você E Feliz Natal Então eu quero que você deseje Um bom Natal para todo mundo Um ano novo maravilhoso É isso aí Desejar um Feliz Natal Para todos vocês Seu nome é? Lua Lua Feliz Ano Novo 2020 seja um ano De muita alegria Muita paz Saúde Saúde Principal E É não? Lógico E vamos curtir aí Cristiano Neves Quer algum canal? Não É não É não Instagram Também não Faça que é muito bom Viu? Seguem voo Um abraço E Feliz Natal para vocês Muito bom Um ano maravilhoso para vocês Cheio de saúde É nóis Oi Brasil Estou aqui com Douglas Pessoal maravilhoso aqui Eu conheci aqui na Nina Gente boa Quero que você deseje Feliz Natal aí Para a galera Um bom ano A todos Um Feliz Natal E um ótimo 2012 Para todos Providade Saúde Paz E dinheiro A gente conquista É isso mesmo Tá certo Obrigado pelo carinho É um prazer te conhecer aqui É um grande cantor Você Obrigado Eu quero estar lá É isso Vai Vai lá Ele é um grande cantor Ele é super gente boa Gostei muito te conhecer Obrigado Fica com Deus Um abraço É nóis É nóis Meu nome é Maria do céu Cozinheira Faz o que É cozinheira É Arrumadeira É É né É Pronto Isso aí Brasil Eu estou aqui com a fã Você é fã minha É Eu estou te botando na parede Tá bom Estou ou não estou Tá Tu pega o canto Tu está perguntando se você é fã minha Eu sou muito fã do Cristiano Meio E é Que bom Obrigado Quero desejar Um Feliz Natal Feliz Natal Um ano novo Cheio de saúde E muito felicidade O resto a gente corre atrás O resto nós corre atrás É a saúde principal O que você faz na vida? Sou dona de casa Dona de casa? Ah e você cuida de Eu só cuido das asas Limpeza Faz comida Isso Muito obrigado Feliz Natal Um bom ano Abraço Obrigado É nóis E tu O que está com isso aí Na mão É o que? A gente mandou mostrar para vocês Aqui que a menina Está falando É traquinário Ó Está falando o que? Viu? Olha lá Tem uma dona Você está patrulhado Nem falou né? Para o Brasil Beleza? Estou indo visitar agora A dona Eliseuda Viu? É Mais uma fã aí Cristiana visitando Saiu um pouco de casa Para abrir a cabeça Para Né? Esticar as pernas Né não? Mandar um pouquinho aí Tá? Tá bom? Dona Eliseuda Daqui a pouco eu estou aí Um abraço Do Cristiano Neves Até mais Oi gente Beleza? Cristiano Neves Daqui a pouco a gente vai estar Na casa da dona Eliseudes Dona Eliseudes Ela fala assim Cristiano Neves Deus te potreja Deus te potreja Cristiano Neves Daqui a pouquinho Viu? Dona Eliseuda Vai receber a gente Para comer agarém Caipiras Daqui a pouco Um abraço aí Beijo a todos e todas Até a próxima Se Deus quiser Está aqui o Newton Aqui Olá Newton Gomes Está ali a caneta A caneta Sarrabuio Está o Adriano Filmando ali Ele está O Adriano está filmando Beijo Até a próxima Se Deus quiser Ele quer Tudo bom E aí Tudo bem? Está resolvido? Não Boa Deixa eu ir Nossa Vou descer Vamos chegar no meu buraco Na minha casinha Que eu moro O que é isso, hein? Oi! Bom dia! A máscara está lá dentro. Se eu for a minha dada aqui, você não dá a outra. Podem entrar, gente. Tudo bem? Tudo bem. De repente, a minha casa é de branco. É? É. É, olha aqui. Minha louvor, meu Deus, minha casa é boa. Estão se chegando por aí. Olha aí a minha casa. Isso aqui é medo, viu? O que ela tem do negócio. Pode entrar, moça. Quem está aqui? Você, né? Olha, que legal. Olha o dedo aí. Olha aí, ó. A fotônica, mais do deatrélo, de amarelo. Esse aqui, ele está com a tigela na mão, fazendo bolinho. Está vendo? Aqui, ó, Adriano. Olha, ó. Tem mais aqui, ó. Tem. Cada um faz de um jeito, ó. É. Eu enchi o saco do meu amigo para fazer isso para mim. Ali, ó. Tem Cabral e mãe aqui, ó. Tem quem? Cabral e mãe. Você sabia que eu... Minha mãe e meu pai, ó. Tu sabia que eu amaria? É. Olha aqui, meu amor. Aqui? Tá bom. Mãe e pai aqui, ó. Fiz a comida gostosa. Meu tio. E a cerveza? Tão, gente. Meu tio. Estou aqui visitando mais uma fã aqui, viu? Dona Eliselda. Você ficou como eu? É, a casa aqui está repleta de foto também. Maravilha. que bom satisfação não tem uma pessoa assim tão carinhosa pelo meu trabalho muito bom sem palavras bora comer gente aqui na casa da dona elizeuda já cheguei e to comendo olha olha lá Nilce deixa me arrumar por favor ficou muito feia arrumar bagueta é o banho do meu negócio? acho que vou tirar a foto desse jeito bota lá em desibunga aqui ó desibunga desibunga estamos abulsados Cristiano Cristiane virei mulher que Deus te encontreja que te ilumine pela pessoa que você é oi? tá bom? que Deus te encontreja que te ilumine obrigado amém pela pessoa que você é com seus fãs suas fãs pode ter certeza que tem fã que ama você de verdade que gosta de você de verdade obrigado bora almoçar? eu vou cuidar eu vou tomar banheiro tem coisa difícil que eu tô comendo agora mas agora eu tô na mão ó é pra comer? é pra comer? é pra comer? olha aquela coisa que ela fez aqui ó asana ixi pra mim que tem diabetes lasana e veneno Vai ficar pra outra vez, agora eu levanto 6 horas da manhã e vou começar a fazer comida Eita mulher Ai eu acho que... Tô comendo rabada aqui, rabada não faz muito mal não É carne né? É, e eu peguei uma menos gordura Mas tá boa? Tá boa pra caramba E a caneta come um pouquinho né? Ainda Shibunga ela come pouco Mas hoje aumentaram o prato, ufa Fizeram que é índio? Aumentaram o prato dela É, mas tá gostosa Muito gostosa a sua comida Não gente Fala pra ela que tá gostosa a comida Fala pra ela Tá uma delícia Tá mesmo? Mas eu faço, eu fico tão quieto Eu nunca tinha comendo Ei gente, olha só Ai Cristina, tô comendo a Bárbara, ela me mandou mensagem pra mim Pra mim dá, que ela tá meio dodói Com o bichinho Maria Barbosa? É Ai eu vou tomar banho Não, não me filmo mais assim não Pelo amor de Jesus Cristo Eu tô até com medo de mim mesmo Ô Maria Bárbara, tudo bem? Cristiano tá aqui na minha casa Que papai do céu que potreja Que não é nada de grave, com fé em Deus Que Deus Eu te amo Maria Bárbara Que Deus que potreja ela Que Deus que potreja filha Ela tem filha? Tem Que Deus que potreja você e sua família A filha dela, a filha dela é muito bonita Eu tenho filha dela Eu tenho filha já com ela Ela tem três Tem filha, muito filha Eu tenho filha Eu ia falar em filha e minha filha tá sem chave de Jesus Que Deus que potreja Maria Bárbara e suas filhas Pra Deus no céu e cristiano na terra É, tá vendo aí Cris? Tá vendo? É, uma hora É Que Deus que potreja todo oito E se falar, e se aqui por acaso Se alguém falasse de cristiano é filha Pode exercer porque vai arrumar briga É Agora briga Eu arrumo briga Carla, que Deus te potreja Que Deus te ilumine Amém Vocês A Carla, a Luciana, a... A Carmen A Fátima A Fátima, que é a dona da casa Aqui onde eu moro Nós todos, né? Saúde em primeiro lugar Pois é É isso aí Tô muito feliz Luan foi meu presente de aniversário de Papai do Céu maravilhoso Gente, é maravilhoso Eu sei muito legal Você gostou Vai esse banho agora, tá? Fica bem bonita pra tirar foto Daqui a pouco a gente vai embora A sua irmã vem A sua irmã vem? A Nisse Não, a Nisse não vem não Ah Minha irmã é? A Nisse Ela foi pra Carla Francisco Conhece ela? Minha irmã? A Nisse já veio aqui na minha casa Almoço do fã clube Ô Brasil Tô despedindo aqui na casa da Eliseu, da Rio de Gado E você volta mais e mais de três Amém, obrigado pela atenção, pelo carinha comigo, tava uma delícia Quando quiser vir, só dá um alô, combina com ele, que vai ser bem recebido Aí vai ser melhor ainda Ah, tá um junto, grande beijo pra você, pra sua família, suas filhas Manda um alô pra Francisca Francisca, um abraço, Francisca Pra Joelma, que mora, que gosta muito de você lá em Goiânia A Joelma, um beijo pra você em Goiânia Ai meu Deus, quem é outra? Francisca Rodrigues Francisca Rodrigues, é, cantora A Di A Di, também E mais? Ai meu Deus Vixe, agora depois Pronto, as próximas eu fico pra depois Fica pra depois que me dê um branco agora Um beijo pras meninas ali, tá? É a... Adorei A Lu E a Carla Lu, mostra ela lá Aí Adoramos a visita Até a próxima Até a próxima Que Deus tiver Tamo junto Um beijo, fica com Deus E todo mundo se cuidando aí, ó Obrigado Te amo, viu Cristiano Valeu Ó Ó Graças a Deus, Ave Maria Graças a Deus 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 Quando você quiser vir mais, tá? Já saiu? Já Tchau, viu? Vai com Deus E é isso Tão junto Vai com Deus E aí ó Você tá rodando uma live, hein? Tchau, vai com Deus, viu? Amém Vai, ó Você vai com Deus Você vai com Deus Que pra tudo, mãe Que eu preciso Que você seja essa pessoa Deu? 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 Tá bom Valeu Oi, amor, tudo bem? Oi amor, tudo bem? Tá lindo 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 Tem mais um passeio aqui na casa da Fonha E Zeu É É mais Um beijo Um abraço a todos e todas Viu? Valeu Então foi isso, gente Um grande abraço do José Nudo pra você Não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se Deixa o seu like Deixa o seu joinha E continue aqui no nosso canal No JNTV, ó Um beijo E um abraço aqui do Paraíba pra você E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Ele há de querer A mais Que A mais A mais Deixê Obrigado.